O legado de José de Arimatea Conheça a fascinante história de José de Arimatea, um homem cujo legado transcendeu os séculos. No coração da Jerusalém Antiga, José, um homem respeitável, desempenhou um papel crucial nos eventos que mudariam a história. José foi um discípulo secreto de Jesus, corajoso o suficiente para pedir o corpo do Mestre após a crucificação. Emocionado e cheio de compaixão, José de Arimatea forneceu seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus. Após a ressurreição, José não apenas guardou esse segredo, mas tornou-se um fervoroso disseminador da mensagem de esperança. Seus escritos e contribuições foram essenciais para a preservação dos ensinamentos de Jesus, deixando um impacto duradouro na história cristã. José de Arimatea, um homem cuja generosidade e coragem moldaram o curso da fé. Descubra mais sobre esse notável personagem e seu legado duradouro. Inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Inscreva-se. Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL